Como vocês sabem, nós aqui na MAIS trabalhamos para dar suporte da forma mais integral possível a cristãos que sofrem perseguição religiosa. Mas talvez para você, assim como muitas vezes já foi para mim, pensar em perseguição religiosa seja algo um pouco distante, até meio abstrato, porque é algo que não faz parte do nosso cotidiano e não é uma problemática que nós enfrentamos pessoalmente. Mas hoje eu vim aqui para te contar que existem mais de 260 milhões de pessoas ao redor do mundo que sofrem perseguição por serem cristãos. Mas afinal de contas, o que é perseguição religiosa? Perseguição religiosa envolve todo e qualquer ato de pressão, hostilidade ou violência contra alguém por conta da sua fé. Esses atos podem vir do relacionamento um a um, podem vir da comunidade onde a pessoa está inserida, de outros grupos externos ou mesmo do próprio governo. A partir do relatório global da Voz dos Mártires, eles estabeleceram uma classificação de três níveis de perseguição. E essa diferenciação foi feita a partir de dois fatores que são muito importantes de serem observados, a frequência e a intensidade com que os atos de violência acontecem. O primeiro nível é o nível restrito, onde existe uma perseguição extrema. O segundo nível é um nível hostil, onde é considerado uma perseguição intermediária. E o terceiro nível são dos países onde a perseguição tem crescido e eles já têm sido monitorados. Então esse é o nível de monitoramento. Agora que você já sabe o que é perseguição religiosa e como ela está acontecendo ao redor do mundo, você já pensou qual é o seu papel nessa história? Para conhecer mais os nossos trabalhos com cristãos perseguidos, acesse maisnomundo.org e envoia-se nessa causa. E aí Tchau, tchau.